Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e galera, mais um sneak peek da próxima atualização do Clash of Clans, hoje aqui pra vocês, velho, galera, o sneak peek de hoje é uma coisa que muita gente tá pedindo por muito tempo, o jogo ouviu, o Clash of Clans ouviu e vai atender os pedidos da galera, velho. Tem muita mudança no jeito que você treina suas tropas no jogo e eu vou tentar explicar tudo aqui pra vocês, espero que vocês entendam e ao mesmo tempo quero deixar esse vídeo curto. Galera, todos os seus quartéis, velho, você não tem 4 quartéis normais, 2 quartéis negro, fábrica de feitiço, etc, tudo agora é a mesma fila. Como assim PlayHard? Clica no botão aqui do lado, velho, clica no botão do lado, você vai aí pro seu exército, aqui em cima vocês podem ver aí que são 3 abas, velho. Na segunda aba, treinar tropas. Pode ver todas as suas tropas reunidas, velho. Então você pode fazer aqui Mago, Gigante, Dragão e vai ficar tudo nessa mesma fila. Pode colocar Golem, Lava Round, não importa de que laboratório, de que quartel que é, velho. Vai ficar tudo na mesma fila. E aí você vai falar, porra PlayHard, mas isso é muito ruim porque o tempo aí que eu faço 4 tropas do mesmo tipo em 4 quartéis, agora eu tenho que esperar 4 vezes mais aí nesse novo método aí do jogo. E muito pelo contrário, galera, a Supercell vai diminuir as velocidades pra fazer as tropas, velho. Por exemplo, vamos limpar essa fila aqui, velho, vamos limpar essa fila aqui e olha só, galera, colocando um mineiro aqui, ele tá com um tempo de 30 segundos pra fazer um mineiro. Hoje em dia no jogo, se eu não me engano, são 5 minutos, velho. Então pra fazer 4 mineiros, você demoraria 5 minutos, porque você tem 4 quartéis. Agora 4 mineiros você faz aí em 2 minutos no jogo. É claro também que esses valores aí não são oficiais, o tempo de treinamento das tropas podem mudar, mas que vai ficar mais rápido, vai aí com certeza. Mesma coisa pra feitiço, galera. Agora seus feitiços ficam na mesma fila, dá uma olhada. E aí você vai reclamar aí que os feitiços aí sombrios, você pode fazer ele ao mesmo tempo que um feitiço normal, mas aí o feitiço normal vai cair um pouco de tempo também. Se eu não me engano aí, de 10 vai passar pra 7 minutos, 6 minutos, alguma coisa desse tipo. Os números não estão confirmados ainda. E uma coisa rápida, galera, meu jogo tá todo em inglês, porque esse aplicativo é a versão de teste aí da Supercell do Clash of Clans, mas quando chegar aí pra vocês aí, vai tá em português, a gente tem que gravar esses vídeos aí com o jogo em inglês, porque não tem a tradução oficial ainda que vai sair aí pra todo mundo. Beleza, vamos falar de mais uma coisa agora que todo mundo vai gostar, com certeza, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse mago daqui primeiro, beleza. Vamos fazer 12 dragões, 12 dragões. Olha só, enquanto você faz as tropas, o númerozinho que falta ali pra você preencher do seu acampamento vai diminuindo, ó. 40, 20, beleza. 240 de 240, lotei meu acampamento. Vamos terminar aqui. 48 gemas, beleza. Temos aí um acampamento lotado, velho. Se você colocar aqui pra treinar de novo, vamos fazer assim. Um mineiro, uma valquíria, um dragão bebê, um balão e um gigante. Beleza. Galera, a gente já tem um exército totalmente pronto. Nosso acampamento tá lotado. Eu até acelerei aqui o meu quartel aqui pra mostrar pra vocês como que vai funcionar. Galera, mesmo com um acampamento lotado, você pode fazer outra composição de tropas completa. Você pode fazer mais 240 tropas e todos vão ficando prontos e indo aí pra um banco de reserva aí das suas tropas, velho. E aí você pode sim doar qualquer uma dessas tropas que estão ficando prontas. Pode ver que aparece um símbolozinho verde ali do lado das tropas. Todas essas tropas estão prontas já ou pra batalha ou pra doar. Por que que eu falo pra batalha? Se você atacar e gastar todas as tropas que você tem, no caso eu tenho 12 dragões, assim que você voltar pra sua vila, toda a fila que tinha ficado pronta vai ir diretamente pro seu acampamento, velho. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu editar aqui meu exército e remover todos esses dragões, olha só, todas as tropas entraram no meu acampamento instantaneamente, velho. Todas que estavam prontas. Então é praticamente como se você tivesse o dobro de acampamentos na sua vila. Você pode treinar duas vezes aí, dois exércitos, pode ser dois ataques de farm. E aí você vai farmar quando você volta. Pode ser que já esteja totalmente pronto as tropas que você faz aí, dependendo de que você usa e se você acelerou ou não aí os quartéis. Galera, um outro detalhe, por exemplo, você tá fazendo aqui um dragão, um servo, valquíria, etc. Se você quiser trocar a ordem que você tá fazendo essas tropas, às vezes um cara do seu campo pediu pra você doar uma, você pode simplesmente clicar aqui e arrastar, velho. Olha que da hora. Muito da hora essa função pra fazer tropas pra doar vai ser muito bom. Mesmo com acampamento cheio, você pode organizar aí tropas pra doação, velho. E galera, vocês estão preparados, velho? Se liga nessa última aba aqui dessa interface aí de treinamento de tropas. Treinamento rápido. Galera, finalmente a gente vai poder salvar tropas pra fazer os ataques, velho. Vamos criar aqui a primeira composição de tropas. Vou fazer o que eu uso no Clash of Clans, velho. 1, 2, 3, 4, 5 quebra-muros. O resto de mineiro. Vai mais mineiro, mais mineiro. O resto de mineiro. Aqui pro lado eu uso. Feitiço aqui de tudo de Ikura, um de fúria e um feitiço de veneno. Salvar. Beleza. Primeira composição de tropas. Salva. Se eu clicar aqui em treinar. Olha só. Treinar. Automaticamente vai aqui pra treinar aqui nos quartéis. E aí assim que ficar pronto, já vem direto pro meu exército aqui, velho. Você pode salvar aí, por exemplo, uma estratégia de farm, uma estratégia de guerra, etc. Você pode salvar três composições. E além disso, esse primeiro aqui, esse primeiro botão, vai ficar automaticamente ali. A última composição que você usou pra atacar aí no Clash of Clans, velho. Então assim que você atacar, vai aparecer aqui exatamente as mesmas tropas que você usou. E você pode clicar pra treinar automaticamente aí no botão. Além de tudo, aparece aqui o custo que é de elixir, de elixir negro, quantas tropas são. Muito top essa função que todo mundo tava pedindo de salvar tropas do acampamento pra atacar, velho. E galera, pra adicionar esse conteúdo aí no jogo, a Supercell teve que mudar aí velocidade de treinamento de tropa, preço de gemas pra acelerar os quartéis, pra gemar tropas tudo de uma vez. Isso vai mudar muita coisa, mas não tá nada decidido direito ainda. Olha só, por exemplo, um mago aqui demorando 30 segundos. Um bárbaro aqui demora 5 segundos. Acelerado ele demora tipo 2 segundos praticamente. Um gigante 30 segundos, acelerado aí diminui por 4. Olha só, peca tá 3 minutos. Curadora tá 2 minutos pra ficar pronta. Botou um balão, tá 30 segundos. Um dragão, tá 3 minutos. A peca tá muito rápida, velho. 3 minutos também. Um golem tá 5 minutos. O mineiro parceiro tá 30 segundos. Caiu de 5 minutos pra 30 segundos. Então mesmo sendo um quartel, só essa diminuição de tempo é absurda. É isso aí, galera. Esse foi o sneak peek de hoje. Muita gente pediu. Na minha opinião, galera, uma das melhores atualizações do jogo dos últimos tempos, velho. Isso vai ajudar muito. Treinar tropas mais rápido. Poder ter duas composições de acampamento prontas. Você vai e faz um ataque e volta a outra e já tá pronta ou praticamente pronta. Você pode deixar um monte de tropa fazendo. Golem, mineiro, lançador, gigante. Pra doar aí pro pessoal do seu clã. Mesmo com as suas tropas do acampamento prontas pra atacar, velho. Treinamento rápido, velho. Pode salvar aí as composições de tropas que você mais usa. Não poderia pensar em uma função pro jogo que deixa mais fácil a vida do jogador, velho. Espero que desse jeito fique mais fácil pra jogar. O pessoal jogue mais e volte na atividade aí no Clash of Clans. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixa um like e se inscreve no canal, mano. Esse botão que apareceu na tela, pode clicar nele e se inscreve no canal. Por favor, não gasta 30 segundos. Eu quero muito que você se inscreva. E eu te garanto que vale a pena, mano. Tamo junto, galera. Canal PlayHard. Valeu, é nóis. Fui. Não pensei que foi fácil chegar aonde estou. Viajando e estudando nunca muda em quem eu sou.